Porque agora, rapaz, eu gosto de falar dessa loja, da maior, da melhor e da mais completa bike shop aqui de Três Lagoas. Sabe qual é? Um gambarato! Com certeza, com certeza. Prazer, Ricardo. Israel! Ricardo, fala pro pessoal de casa, o que eu encontro lá na Gambarato Bike Shop? Eu encontro bicicleta de aro 29? Sim, encontra? Bicicleta pra criançada? Com certeza, de todos os tamanhos e aros. Bicicleta que não polui? Sempre. Nós temos lá modelos totalmente sustentáveis, bicicleta elétrica, tá bom? Pra você aí que gosta de dar aquele passeio final de semana ou precisa ir pro trabalho, tá bom? Muito bem, porque a Gambarato aqui em Três Lagoas tem uma linha completa de veículos elétricos, principalmente de duas rodas. Então, tem scooter, tem a... Eu sempre esqueço o modelo daquela que parece uma moto mesmo, achou, porque você vai ter os pneusão largo? É sim mesmo, é o scooter, nós temos dois tipos de scooter, temos a Zubo, temos S9, vários modelos aí, tanto de entrada ou também os aros 29 mais profissionais também, nós temos todos. Fatbike, temos tudo aí pra você. E sem falar também que a Gambarato Bike Shop também tem a prestação de serviço, assistência técnica. Se a sua bicicleta tá estragada, passa lá que os mecânicos estão ali, ó, afiados pra regular a sua bicicleta. Com toda certeza, nós temos aí um time de mecânicos nas nossas três lojas esperando por você. Muito bem. Estou vendo aqui, na sua mão, o licor do prazer? O líquido dos deuses? Isso aí, esse daqui é um espumante, o Shandong, é um espumante maravilhoso que a gente separou pra sortear pra os nossos clientes. Olha aí. Então aí tem que ter uma compreensão. E o crente aqui que já ia degustar já na virada do ano, os meus olhos cresceram, eu já fiquei todo feliz, a Mari Verdana já tava aqui, não se contou, mas não é pra nós. E é pra você que está aí nos acompanhando, procure a Gambarato, faça parte desse time. Inclusive, eu quero parabenizar a Gambarato por ter aceito fazer parte de uma das promoções que realmente vai bombar, já está bombando. Que é só anda a pé quem quer. Não é mesmo? Com certeza. Nós estamos fazendo essa promoção aí justamente pra atingir esse público no final de ano que quer entrar 2023 não andando a pé, que quer mudar de vida de verdade, né? Basta que vocês sigam as nossas páginas, né? Nós estamos com o Facebook e Instagram novo, tá? Gambarato.campogrande, Gambarato.dourados e Gambarato.trêslagoas. Basta que você siga essas páginas, curta, comenta os nossos posts e você vai estar participando do sorteio desse maravilhoso espumante aqui no dia 31. Dia 31 já? Oi, diretor. Tempo? Bom, mas eu tava mostrando ali a rede social da Gambarato, só colocar lá, dá no busca, tanto no Instagram ou no Facebook, digita lá Gambarato e pronto, já tá participando. Ricardo, obrigado. Quero conversar contigo daqui a pouco. Aguarda ali, então, por favor. Tá certo? Tá certo, tá certo?